Te vejo errando, isso não é pecado Exceto quando faz outra pessoa assandar Te vejo sonhando e isso dá medo Perdido num mundo que não dá pra entrar Você está saindo da minha vida E parece que vai demorar Se não souber voltar, ao menos mande notícias Você acha que eu sou louca, mas tudo vai se encaixar Tô aproveitando cada segundo Antes disso aqui, vi uma tragédia E não adianta nem me procurar Em outros times, outros dias Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu E não adianta nem me procurar Em outros times, outros dias Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu Você está sentindo e vendo tudo bem Dessa vez eu já vesti minha matura E mesmo que nada funcione Eu estarei de pé De queixo erguido Depois você me vê vermelha e acha graça Mas eu não ficaria bem Mas eu não ficaria bem Mas eu não ficaria bem E não adianta nem me procurar E não adianta nem me procurar Em outros times, outros dias Eu estava aqui o tempo todo Só você não viu Só por hoje não quero mais te ver Só por hoje não vou provar Minha dose de você Cansei de chorar Feridas que não se fecham Não se curam E essa abstinência Uma hora vai passar